ok olá pessoal a gente tá aqui dentro do evento aqui em toronto com dois diamantes o vitor do méxico nossa linha ascendente aqui o salvador ele vai passar uma mensagem pra gente agora com vocês aí a felicidade no liderazgo que estamos vivendo agora e o que passa é que nos sentimos nos sentiremos mais contentos se todos estes estiverem aqui com nós e seguro é que vamos a curar porque eu sei que vamos em praga eu sei que vamos estar disputando os seguintes viajes que queremos queremos que todos estemos aí juntos para celebrar o dia do liderazgo muchachos nos espera o melhor vamos a trabajar juntos vamos a trabajar com esse programa com esse procedimento que nos han ensinado para fazer as coisas correctas fazer o plan dos dias com muitos novos com muitos novos com cientos com cientos e cientos de novos que requerem de seguir um caminho e caminho que está estabelecido e que não é nada mais que segui-lo somente sejam felizes estamos contentos estamos com vocês bom dia campeões aqui estamos com o víctor com o fernando a sua esposa muito muito felizes mas como disse o víctor estamos com nostalgia porque não estão todos vocês aqui mas sabem vocês como vão estar todos vocês conosco em Iguazú é muito fácil vocês têm já 50 pessoas no programa dos 10 dias quando eu vou no mês de março para o rio de janeiro vou fazer uma reunião para vocês eu quero 500 pessoas de vocês que tenha feito o programa dos 10 dias e assim todos os que agora me estão a escutar vão estar em Iguazú conosco vocês parece um bom trato? fazemos trato? ok, perfeito, os vejo em Rio de Janeiro bye, que tem medo bye